Bom dia, galera. Leonardo Bastos. Eu sou químico, técnico químico há 46 anos e gestor ambiental pelo Unicinos e Estácio de Saco. Eu tenho especialização na Universidade de Los Andes, na Colômbia, sobre gestão de água, de águas para América Latina e Caribe. É um concurso que eu ganhei do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eu fiz essa especialização durante oito meses. Em oito meses também eu fiz uma especialização na Universidade de Harvard, sobre o que fez da saúde frente a mudanças climáticas. Eu não. Eu tenho muito bom em bioquímica, em fisicoquímica. E a gente, na busca de coisas naturais para a saúde, eu encontrei a moranga. A moranga, essa abóbora aqui de casca dura. Cada lugar tem um nome diferente para essa moranga ou abóbora. Tem uns nomes, né? Cada um tem um nome diferente. Eu não verifiquei isso. E eu tomando remédio, também não vou tomando remédio, porque eu não sou médico, né? Eu tomo remédio para para humor, para controle de humor, para parar, dar uma parada na minha... Na minha mente, né? Porque trabalha muito, sabe? É muito excesso de pensamento, de projetos, né? Então, eu tomo remédio que aparece e não vai conectar meu cérebro. Eu tenho muito brainstorm. Eu faço projeto dormindo. Então, eu não durmo praticamente, né? Eu sou bipolar. E não tenho a fase da depressão. Eu só tenho euforia, né? Eu fico umas semanas sem dormir tranquilamente e fico ativo um mês, dois meses, três meses. Se eu ficar três dias sem dormir, né? Ou então eu der um apagamento, assim, ou se eu dormir duas horas por algum motivo, eu acordo como se eu tivesse dormido oito. Mas não recomendo para ninguém, tá? Não recomendo. Isso acontece comigo desde os nove anos de idade, né? Essa aceleração, essa hiperatividade. E aí, nessas atividades, eu estou tomando remédio para acalmar um pouco o meu cérebro, né? Toda essa euforia. Então, o que que acontece? Eu, casualmente, né? Eu, casualmente, né? Um dia, eu fiz abóbora, essa abóbora aqui com casca. Eu fiz na panela de pressão. E, ignorante na questão de alimento, nutricional, ignorante, ignorante em um monte de coisa. Ignorância não é pejorativo, né? Eu acho que até um método de aprendizagem. Aí, o aí é coisa de gaúcho, né? Eu sou carioca, mas estou aqui há 22 anos no Rio Grande do Sul e uso muito o aí. Aí, fiz essa moranga com casca na panela de pressão. E eu notei em mim, já que eu me conheço, simplesmente, eu sem tomar remédio nenhum, porque acalmo o meu cérebro, eu relaxo, eu durmo profundamente, né? Ondas álpias bem profundas. Eu notei que, depois de comer a moranga, eu passei uma semana dormindo. Eu dormia direto. Um sono reparador e relaxa bastante. Aquilo ali me chamou atenção, ocorreram outras vezes, aí eu fui pesquisar. Na abóbora, tem flavonoides. Logo, eu desconfiei que os flavonoides, né? Ele contém, tem vitamina C e várias outras coisas na abóbora. E na casca da abóbora, eu acidentalmente descobri que me traz tranquilidade. Age no centro do cérebro, na parte de humor. Libera a serotonina, acalma, relaxa. É um alimento com esses flavonoides naturais na abóbora, que realmente é um santo remédio. A toa é para mim. Então, eu recomendo para quem, por exemplo, está muito estressado, ou, sabe, desanimado, muito estressado, muito agitado, comer abóbora, essa moranga, aqui, essa moranga, com casca, faz na panela de pressão, a casca fica macia, que dá muita sustância, que nem enche, né? E relaxa. Eu já estou um tempo sem tomar remédio, muito acelerado, muita coisa para fazer. E o remédio que eu tomo me auxilia também, contra a dor, porque eu tenho neuropatia periférica, por perda de vitamina B12. me atacou, um problema no sistema periférico, e rompeu o meu sistema periférico, nervoso periférico. E ontem, eu resolvi, de madrugada, eu falei, eu preciso relaxar, que não estou dormindo, vou fazer uma abóbora, vou fazer uma moranga, no caso, que eu fiz, de madrugada. Pronto, comi. Eu não estou parando em pé, tão relaxado, né? Dormir. Então, estou dormindo para que eu só come uma pessoa normal. Uma pessoa normal, depois que eu como a moranga. É fantástico. Pelo menos, funciona para mim. E aí, essas coisas, é muito pessoal, é muito individualizado. De repente, umas pessoas podem funcionar, outras não. Para mim, funciona. E funciona muito bem. Eu vou postar na descrição desse vídeo, que eu vou colocar lá no YouTube, no nosso canal da TV Repensar, vou colocar também no canal da nossa ONG, Tão Gui. Eu vou colocar vários estudos, vários links, vocês aguardem, que eu vou melhorando, eu vou colocando, sobre os flavonoides da abóbora, da moranga. Está bom, galera? Obrigado, obrigado, parentes. Aqui, esses são escolares, né? Que eu encontrei lá na Aldeia Ganré, lá no Morro Santana. Fizemos uma live hoje, né? Hoje, dia 13. Dia 13, que bonito, né? Dia bonito. Um número bonito. Lá no Morro Santana, pela retomada da Aldeia Ganré. Está certo? Então, tá. E outras novidades, eu passo para vocês. Esse vídeo aqui está gravado, mas não está ao vivo. Vou colocar ao vivo depois, né? E vou fazer uma recifragem dele. Então, eu vou editar e vou postar novamente. Está bom? Obrigado, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.